Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje o conteúdo é um pouco diferente. Nós estamos numa sequência de lives feita no Instagram às 9 horas da manhã e eu aproveito também gravar esse conteúdo para que você que acompanha esse conteúdo de psicologia aplicada à vida também possa se desenvolver pelo YouTube e também pelo nosso UauCast. Então seja super bem-vindo e aproveite o tema de hoje, ansiedade. Bom dia família Uau! Bom dia! Como combinado estamos aqui para fazer a nossa live Uau para que você possa passar por essa quarentena de uma forma mais tranquila mantendo o domínio das suas emoções, equilibrando todas as suas emoções. E como eu prometi, na verdade, porque você me pediu, eu recebi muitas mensagens pelo direct no Instagram muitos pedidos de ajuda pelo e-mail. Inclusive você também pode enviar o seu e-mail contando qual é a sua história, como é que esse canal tem te ajudado, pedindo também as suas dúvidas. O e-mail é giresponde arroba uau dh de desenvolvimento humano ponto com. E eu recebi muitos e-mails, muitas mensagens via direct pedindo gi por favor, eu estou me sentindo muito ansiosa, me ajuda a passar por toda essa fase. Então o tema de hoje, ansiedade. Já deixa aí nos comentários, hashtag ansiedade, para você dar mais gás aqui para todo esse conteúdo acontecer. E não vai ser um conteúdo de mão única, onde só eu vou falar, eu também quero a sua participação. Então quem quiser participar ao vivo comigo, interagindo, tem duas formas. Uma, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta, coloca hashtag de responde, fica mais fácil de eu identificar. E no final da live eu vou responder a sua pergunta. Duas, você pode clicar aqui, mandando uma solicitação, que aí eu vou escolher alguém para participar ao vivo aqui, fazendo a sua pergunta. Óbvio, dentro do tema de hoje. Você pode ser aluno do curso Minha Melhor Versão, você pode não ser, não importa. Eu quero a sua participação aqui, combinado? E o Júnior Souza está do lado de lá, diga oi Júnior Souza. Oi Júnior Souza. Coloca aí, hashtag engraçadinho. E ele também vai ser o porta-voz do seu comentário, porque às vezes sobe muito rápido e eu não dou conta. Mas olha só, o que nós vamos falar hoje sobre ansiedade? Eu selecionei esse conteúdo em três pontos. Até porque senão vocês perceberam que eu me empolgo e a gente fica aqui batendo o maior tempo de papo. Eu quero saber, quais são as situações da sua vida que você se sente ansioso ou ansiosa? Quais situações da sua vida você se sente ansioso ou ansiosa? Porque o primeiro ponto para a gente conseguir dar um basta na ansiedade, para a gente conseguir se livrar da ansiedade, para a gente conseguir arrancar a ansiedade da nossa vida, não aquela ansiedade saudável, porque tem outros episódios dentro do YouTube, dentro do AllCast, que eu falo muito sobre isso, inclusive você que está me acompanhando no Instagram, depois eu vou fazer um story colocando um conteúdo mais denso, mais encorpado sobre ansiedade também, vou pôr um arraste aqui. Você que está me acompanhando pelo AllCast ou pelo YouTube, eu vou colocar na descrição desse episódio o link desse outro conteúdo que eu falo de ansiedade de uma forma mais profunda ainda do que hoje, mas eu quero, primeiro passo, peraí, deixa eu voltar meu raciocínio, o que eu dizia nesses outros episódios é que a ansiedade faz parte do nosso dia. Então todos nós sentimos ansiedade, mas ela tem um nível normal, um nível tolerável. O problema é quando a ansiedade é exacerbada e gera sofrimento na gente. Então hoje eu vou falar especificamente da ansiedade que gera sofrimento. Então eu pergunto para você quais são as situações que geram ansiedade na sua vida. Por que, Gigi, que você me faz essa pergunta? Porque o primeiro passo para você arrancar essa ansiedade que gera sofrimento é você identificar onde ela acontece, em quais ocasiões, em quais momentos essa ansiedade acontece. Como é que você vai combater algo se você não sabe quando vai aparecer? Como é que você vai querer enfrentar algo se você não identifica qual é o momento que esse algo surge? Então, um, identifique quais são esses momentos, quais são os contextos, até falando numa linguagem mais da psicologia, quais são os contextos que a ansiedade surge. Segundo ponto é você perceber se essa ansiedade, ela é real e como é que eu vou te explicar? Se ela é real e se ela é cabível, tolerável, entendível, compreensível, falei várias palavras, para aquele momento. Hoje como assim? Peraí, estou entendendo mais nada. Calma. Às vezes, aquela situação gera ansiedade. Mas a ansiedade que você está sentindo, ela é muito maior do que precisaria ser. Então, se a ansiedade é muito maior do que ela precisaria ser, você está potencializando um sentimento que não precisa ser potencializado. É como se você quisesse matar um dragão de sete cabeças e, na verdade, é uma lagartixa. Ou é um jacaré. Mas, coloca aí, gente, hashtag dragão, hashtag lagartixa, hashtag jacaré. Coloca aí. E depois, faz um print, publica aí no Instagram, até para a gente convidar outras pessoas para também assistirem essa live, com essas três hashtags. Hashtag jacaré, hashtag lagartixa, hashtag dragão. Tipo, o que é isso? Esse é o assunto da live. Porque se a sua ansiedade, naquele contexto, a gente analisar e falar assim, Puxa, realmente, é um momento que exige força, sabe assim, aquela demanda emocional para matar um dragão de sete cabeças. Aí você analisa a situação e você fala, não precisa de tudo isso. Uma força, uma intensidade para matar um jacaré já é o suficiente. Ah, uma força, uma intensidade para matar uma lagartixa. Não vamos matar ninguém. É uma metáfora para a ansiedade. Agora, você precisa encarar o fato como ele é, sem aumentar a situação. Terceiro ponto. Já já eu vou falar do terceiro ponto, que são técnicas da psicologia para você arrancar a ansiedade da sua vida. Principalmente num momento delicado como esse, aonde alguns olham para a situação e enxergam monstros de sete cabeças, ou um jacaré, ou uma lagartixa. Já já eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero interagir com você. Ai, que lindo eu vendo aqui as hashtags. Hashtag dragão, hashtag lagartixa, hashtag jacaré. Adorei. A Geila, é isso? É assim que eu falo o seu nome? Ela disse assim, não consigo terminar nada que comece por causa da ansiedade. É, já já eu vou falar exatamente sobre isso, porque esse é um dos pontos, né? Ansiedade, muitas vezes, ela te impede de entrar em ação naquilo que você deveria fazer acontecer. A Rosana falou, eu fico ansiosa quando preciso defender um ponto de vista e confrontar opiniões alheias. Preciso vencer o medo de falar em público. A Lohan, ele falou. Lohan, deixa eu até fazer uma pergunta, gente. Vocês gostariam que eu fiz... Eu tô fazendo lives focada no desenvolvimento pessoal. Ontem foi sobre autoestima, hoje é sobre ansiedade, domingo é sobre depressão. Amanhã é sobre o quê, Júnior Estresse? Ontem foi autoestima. Até quem tá me assistindo no YouTube, quem tá me ouvindo pelo Allcast, eu vou deixar na descrição os episódios anteriores pra você também poder ter acesso. Mas ontem foi sobre autoestima, hoje sobre ansiedade, amanhã sobre estresse e domingo sobre depressão. Segunda-feira, a live é meio-dia e trinta, não será nove horas da manhã, que é o nosso horário normal de fazer live no YouTube, meio-dia e trinta de segunda-feira. Mas um dos pontos é esse, né? A ansiedade, ela nos impede de entrar em ação e verdadeiramente fazer acontecer. E uma das situações que pode gerar muita ansiedade, por exemplo, é falar em público. Então, eu pergunto pra você, você gostaria que eu fizesse uma live só sobre isso? Pra você, inclusive, poder vencer todo esse medo, pra você poder aproveitar esse período, inclusive gravar conteúdos na internet, levando a sua mensagem, até pra você divulgar o seu negócio, até pra você buscar fazer algum tipo de monetização nesse momento? Coloca aí, hashtag, oratória, se você quer, e eu vou fazer uma programação pra isso também. Combinado? Então, deixa eu ver aqui mais um comentário. Olha, a Ju falou que ela assistiu a de ontem, duas horas da manhã, amor. Que bom, Ju. E que bom que você tá aqui comigo agora, ao vivo, viu, amada? Rosana falou, Gi, você é uma bênção. Beijo, sua linda. Ah, já tão pedindo aqui. Sim, sim, por favor. Combinado. Tá bom, então eu vou pôr aqui. Pode deixar, vou pôr na programação. A Viviana falou, oratória sim, Bibi, Lila, oratória. Beleza. Conte comigo, vou pôr, tá bom? Você que tá comigo no YouTube, você que tá comigo no Allcast, pega o link desse nosso episódio, compartilha com os grupos que você participa no WhatsApp, manda um áudio lá, gente. Assiste uma live com uma psicóloga, especialista em neurociências, em análise do comportamento, e ela falou sobre como você arrancar a ansiedade da sua vida. Grava o áudio, manda o áudio com o link pras pessoas poderem também se desenvolver. Às vezes a gente manda só o link e a pessoa fala, mais uma das coisas que eu tô recebendo nesse período. Mas não, faz lá um áudio pra gente realmente fazer esse conteúdo, alcançar mais pessoas. Como vencer? Como arrancar? Ações concretas. Tem algumas ações concretas que você pode ter. Uma delas é, deixa eu só fazer um PS aqui em relação a uma delas é, Muitas pessoas tomam medicamento, tomam fármacos para lidar com a ansiedade. Se você é uma dessas pessoas, não pare de tomar nesse período. Inclusive você nunca pode tirar um fármaco de uma vez, abruptamente. O seu médico, o seu psiquiatra vai te orientar a você, a gente fala que é desmamar. Ele vai diminuindo a dose pra você conseguir depois ter os efeitos de ruptura do tratamento de uma forma tranquila e não de uma forma desesperadora, tipo seus neurônios entrando em colapso. Ah, meu Deus, cadê aquela quantidade que eu tava recebendo de neurotransmissor? Cadê? Não, ele vai diminuindo e o seu cérebro vai se readaptando a isso. Então esse é o primeiro ponto. Tem alguns, não vou chamar de profissionais, vou chamar de amadores. Tem alguns amadores por aí que falam, não, se você toma um ansiolítico, pare de tomar um ansiolítico. Se você toma um antidepressivo, pare de tomar, não pare. A pessoa que fala isso não entende bosta nenhuma de funcionamento cerebral. De como é que os neurônios funcionam. Deve ter lido um livrinho meia boca por aí, feito um cursinho meia boca por aí, não entende nada do assunto e fica fazendo bosta. E aí caga na sua vida. Então você tem que procurar o seu... Você já faz um tratamento farmacológico com algum psiquiatra? Você vai lá no seu psiquiatra e fala, olha, eu já estou me sentindo muito melhor. Vamos começar a diminuir? E ele vai analisar, tá bom? Ele vai analisar. Então esse é um ponto importante. Agora, como é que você pode fazer então para lidar com a ansiedade, para arrancar a ansiedade da sua vida? Primeiro, família Uau, entenda assim, ó. Nada é de uma hora para a outra. Ai, eu estava casada há 10 anos e ele terminou comigo, ou ela terminou comigo, de uma hora para a outra. Ai, eu estava no meu emprego e de uma hora para a outra eu fui demitido. Ai, eu tenho meu negócio. De uma hora para a outra eu quebrei. Não existe de uma hora para a outra. Não existe de uma hora para a outra. Não existe. Ah, se existir é isso aqui, ó, bem pequenininho. Família Uau. O negócio é construído. A ansiedade surge intensa na nossa vida. Não é de uma hora para a outra. Por exemplo, crise de ansiedade ao ponto da pessoa ir parar no pronto-socorro pedindo ajuda. É a última coisa que você precisa agora. Última coisa que você precisa agora é parar no pronto-socorro porque você teve uma crise de ansiedade. A ansiedade, ela vai crescendo. As crises de ansiedade, elas não vêm assim loucamente. Elas vão crescendo. Você vai tendo alguns sintomas. Então, falta de ar, coração acelerado, você dificuldade de se concentrar, de estar presente no momento, dificuldade de dormir, o seu intestino bagunça, tensão, várias coisas. Então, o que você precisa? Eu falei outro dia sobre isso. Ai, bom eu ter lembrado desse assunto. Outro dia, numa das dicas diárias que eu estou fazendo lá no Instagram, inclusive se você não me acompanha no Instagram, vou pôr o link aqui do Instagram, porque às vezes vem o insight, eu vou lá e gero um conteúdo na hora. Não ligo câmera, gravo um conteúdo igual aqui no Alcash, no YouTube. Então, vale a pena me acompanhar no Instagram, de verdade. Ô, família Uau, que tá comigo aqui no Instagram, fala pra mim aqui nos comentários se vale a pena. Se vale a pena, você coloca aí no comentário, vale a pena que eu quero ler o seu nome aqui em voz alta, até pro pessoal do YouTube do Alcash saber que você tá dizendo que vale a pena. Uma coisa é só eu dizer que vale a pena, né? Outra coisa é você dizer. Mas, enfim, eu fiz um conteúdo lá no story do Insta e eu recebi uma pergunta. E é uma pergunta de uma pessoa que já me acompanha há bastante tempo. Ela me mandou um textão e ela me mandou desabafando. Ela falou, hoje eu tô confusa. Você fala que é pra gente superar os sentimentos negativos, que é pra gente não dar bola pra eles. E aí, hoje, você fala pra mim que eu tenho que encarar as minhas sombras, que eu tenho que encarar as minhas emoções negativas. Como assim? Pera aí. Pera aí. Uma coisa é você encarar, outra coisa é você ficar cavucando aquilo e aumentar. Ah, outra coisa é assim. Se você não tá bem, se o seu relacionamento não tá bem, se a sua saúde não tá bem, se o seu trabalho não tá bem, se qualquer coisa na sua vida não estiver bem, você vai fingir que não tá bem? Vai esperar o troço piorar de vez? Não! Você precisa encarar que não tá bem. Não é fingir. Fingir que não tá bem é uma coisa. você ficar cavucando a coisa só pra aumentar. Como que chama assim quando a vaca... A vaca não engole de uma vez, né? Ela fica... Como que chama aquilo, gente? Vocês lembram o nome? Comenta aqui pra mim. Como que chama? A vaca fica... Não lembro agora a palavra. Ai, que lindo. A Senilma, ela colocou vale a pena. A Lígia, minha amiga maravilhosa, colocou mega vale a pena. A Cícera vale a pena. A Naua, ela colocou... Você é incrível, seus conteúdos valem muito a pena assistir. A Ana Cláudia falou, amo muito você. Beijo, sua linda, Ana. Então, ó, família Uau aqui do UauCast e do YouTube, vale a pena acompanhar no Instagram. Ai, que lindo, ó. Beijo pra você. Psicóloga maravilhosa tem que gerar conteúdo agora pra ajudar as pessoas, tá? Então, assim, ó, hashtag psicólogos, gerando conteúdo de valor na internet cada vez mais. E não só psicólogo, mas você, por exemplo, a Lígia, que é a empresária, pode entrar no Instagram, dando dicas pras pessoas. O que que ela tá fazendo pra lidar com isso? Vai inspirar alguém? Você pode contar a sua história pra inspirar outras pessoas. Mas, enfim, por que que foi que eu comecei a falar disso? Da vaca. Tá, lembrei. Isso, a vaca fica ruminando. Obrigada, gente. É isso mesmo. Ruminando. Ai, vocês são demais. Então, a vaca fica lá ruminando, ruminando, ruminando. Aí, gente, você pensa que esse negócio que a vaca fica ruminando, aí ela engole, daí volta, aí engole, entendeu? Não tá. Então, uma coisa é você ficar ruminando os seus sentimentos negativos, as coisas que não estão boas na sua vida. Outra coisa absolutamente diferente é você olhar pra situação, enxergar aquilo e pensar o que é que eu vou fazer com essa porra. Porque se você não fizer nada, só vai piorar? Não. O tempo há de sarar as coisas. Se tá infeccionado, não. Se tá infeccionado, você tem que limpar. Se tá infeccionado, você tem que pôr um medicamento. Então, pode ser que tenha algumas situações na sua vida que estejam infeccionadas e você precise tratar. E não fingir que tá tudo bem. Agora, encarou a situação? Encarei, Gi. Olha só, eu tô sofrendo de ansiedade. E eu tô percebendo que tá aumentando. Maravilhoso. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Então, tá bom, Gi. O que é que eu posso fazer? Primeira coisa que você pode fazer é buscar terapia. Agora sim, como é que você escolhe um terapeuta? Eu recebo um monte de mensagens. Gi, você atende como psicóloga? Não, gente. Eu não atendo estritamente como psicóloga clínica. Eu não atendo. Eu não atendo. Mas tem um monte de psicólogo. Quem aqui é psicólogo? Comenta aí. Eu sou psicólogo. E quem aqui atende online? O CRP, nesse momento, ele fez todo um ajuste pro psicólogo poder atender online pra ajudar as pessoas. Agora, vai buscar terapia com um profissional bom. Não vai buscar terapia com um profissional meia boca. Vai buscar terapia com um profissional bom. Com um profissional que se capacita. Com um profissional que se desenvolve. Com um profissional que sabe lidar com gente. Com um profissional ético. Com um profissional uau. Não com um profissional meia boca. E eu tô falando de profissional. Porque eu não tô nem considerando os amadores. Tá cheio de amador aí fingindo ser profissional. Cuidado na escolha do profissional. Mas vai buscar terapia. Não tem que ter vergonha de buscar terapia. Eu fiz terapia muito tempo na minha vida. Ele vai te olhar de outro jeito. Ele vai fazer a pergunta certa pra te ajudar a lidar com a situação. Ele vai te ajudar a entender suas emoções. Ele vai te ajudar a entender qual é o gatilho que tá disparando em você todos esses estados emocionais. Ele vai te passar ferramentas validadas cientificamente pela psicologia. Pra te ajudar a lidar com tudo isso. Gi, mas é o seguinte. Não dá pra eu fazer terapia. Eu não tenho o valor suficiente pra pagar um terapeuta. Então faz um curso pra você se desenvolver. Família Uau. O curso Minha Melhor Versão. Ele custa normalmente. A última vez que eu vendi ele no final de 2019. 999 reais à vista. A gente tá recebendo tanto pedido de ajuda que eu sentei com o Júnior. O Júnior é meu esposo, é meu sócio. Ele me ajuda a tomar as decisões. E nós decidimos fazer o curso Minha Melhor Versão com 600 reais de desconto. Nesse período pra você se desenvolver. Aí você vai parcelar isso. Quando a gente parcela, muda um pouco o valor. Mas a parcela, gente, de 12 vezes. 12 vezes de 38 reais e 70 centavos. Nem isso, é um pouco menos. 38 e 68 centavos. Agora, pra quê? Pra você se desenvolver. E o outro conteúdo tá lá inteiro disponível pra você. É um conteúdo profundo. É um conteúdo que vai te ajudar a perceber o que tá acontecendo com você. Com um plano de ação pra você mudar. Agora, se você puder, faça terapia. Faça terapia. Buscura. Eu não posso. Então, faça a minha melhor versão. 12 vezes de 38 reais e 68 centavos. Dá pra pagar. Ah, mas se você quer tanto ajudar, por que você não faz de graça? Porque eu já dei muito curso de graça. E sabe o que que acontece? A pessoa não faz. Ela continua procrastinando. Uma hora que ela paga. Que ela tem um período pra assistir o curso. Um período é de um ano. Você pode fazer e refazer. Quantas vezes quiser. Você pode assistir a hora que você quiser. Duas horas da manhã você pode assistir. Tem material pra você fazer o download. Tem aulas bônus. Eu falei um pouco de relacionamento. Hoje tem uma aula bônus. Eu sempre falo dessa aula porque ela é muito, muito uau. Pra não dizer outra coisa. Chama os quatro cavaleiros do apocalipse no relacionamento. Essa aula é profunda. Você tá convivendo com a pessoa que você mais ama. E de repente o relacionamento tá virando um inferno. Porque não tão sabendo lidar com as emoções. Com o jeito de falar um com o outro. Agora o curso tá inteiro disponível pra você. Por 12 vezes de 38, 68. 12 vezes de 38. Agora, eu não vou investir isso. Então sabe o que que você faz? Você vai pro canal do YouTube. E faça uma maratona. Maratona de slain esquerdo. Pega o seu caderno. Assiste determinado vídeo. Assiste. Anota qual foi seu aprendizado. Segunda coisa que você vai anotar. Quais serão suas ações? Porque a família UAU não tem mágica. Assisti um vídeo e mudou minha vida. Não, você assistiu um vídeo, aplicou o que você aprendeu e mudou sua vida. É uma relação de 50 a 50. 50% do conteúdo que eu te dou. 50% de você fazer acontecer. Mas não adianta eu fazer o meu 50% e você não fazer nada. Quando eu recebo depoimentos aqui, quando eu recebo depoimentos aqui, no Instagram, no YouTube, pelo nosso celular, o WhatsApp UAU, as pessoas falam assim, Gi, o seu curso mudou minha vida. O seu curso foi um divisor de águas na minha vida. Eu ouço muito isso. Mas é porque a pessoa aplicou. A ciência tem que ser aplicada pra dar certo. Então, família UAU, um, faça a terapia. Dois, faça o Minha Melhor Versão. Três, não tem condição nenhuma. Vá pro YouTube. Inclusive, alguém comentou aqui, colocou até um emoji em destaque. O conteúdo, ó, verdade, YouTube já tem grátis. Vamos nos capacitar. A Lezinha falou, é isso aí. Deixa eu ver aqui um outro comentário. A Lady Jane falou assim, Teus vídeos do YouTube já ajudam demais, Gi. Me ajudou demais enquanto ser humano e profissional. Sou grata demais. Gente, olha aqui, ela é psicóloga. E ela também busca se desenvolver. Todo ser humano precisa se desenvolver. Nós precisamos. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Tá bom, Gi. Terapia. Curso Minha Melhor Versão. Ah, deixa eu fazer um PS aqui. Pode ser, pessoal do podcast, pessoal do YouTube, esteja assistindo a esse conteúdo. E você clica aí pra se matricular, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar também no primeiro comentário pro pessoal do YouTube. E no Instagram, o link tá lá na bio. E depois eu vou fazer um story pra você arrastar. Não encontrou o link. Manda uma direct que eu mando o link pra você. Mas é o seguinte. Pessoal que tá acompanhando pelo AllCast pelo YouTube, você clicou no link e apareceu assim, ó, matrículas encerradas. Deixa o seu nome e seu e-mail, que quando eu abrir de novo, eu vou te avisar. Combinado? Fala, Ju. Sem pressão. Ah, é, é. Importante isso. Ai, vou comprar agora porque vai fechar. Não, não, não é isso. As matrículas estão abertas enquanto nós estamos vivendo esse momento de quarentena. Que é pra te ajudar nesse momento. Depois que passar, eu não sei se a gente vai deixar aberto ou não. Nós vamos decidir. Provavelmente com esse desconto, não. Tá? É pra te ajudar nesse período. Mas assim, não é pra você ficar mais ansioso. Vou fazer o curso. Não. Respira. Não tem nada de desespero nisso daqui. Outro ponto que eu quero só pegar o gancho aqui, que respirar corretamente super ajuda a acalmar a ansiedade. Quando a gente tá ansioso, a gente respira errado. A gente respira nessa região aqui mais de cima do peito. O ar não chega no pulmão e aí dá falta de ar. Então, você inspira, puxa o ar pelo nariz. Vamos fazer junto comigo? Todo mundo agora. YouTube, Wallcast, Instagram, junto comigo. Inspira pelo nariz. Segura um pouquinho. Solta o ar bem devagar. De novo, junto com... Se tiver dirigindo, não faça isso. Por favor. Inspira devagarinho. Segura. 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 Solta o ar bem devagarinho. Mais uma vez. Inspira. Solta bem devagarinho. Quando você for inspirar, família, inspira no nariz, solta pela boca e você vai perceber que a hora que você inspirar, sua barriga vai encher de ar. Você vai ficar bem barrigudo. A hora que você soltar o ar, você força pra ficar bem tanquinho, assim, ó. Bem sarado. Júnior, Guilherme, o dedo, o que você quer falar, João? Que os outros alunos têm outras coisas. Ah, tá. Tem outras coisas. Mas essa galera que entrou agora tem a nossa comunidade. Então, é assim, ó. As turmas anteriores do Minha Melhor Versão, porque eu também não posso ser injusta, que compraram o valor de R$997,00 à vista, eles ganhavam outras coisas. O curso, gente, é o mesmo. Os bônus, as aulas bônus que eu tenho no Minha Melhor Versão são o mesmo. Mas eles ganhavam coisas extras, tá? Quem paga com esse desconto de R$600,00 tem o curso. As coisas extras não tem. Então, por exemplo, eu mandava presente na casa das pessoas, eu mandava caderno, eu mandava camiseta, eu mandava vários presentes. Tinha várias coisinhas, tá? Tinha outras coisas que agora você tem o curso, porque eu também não posso ser injusta, tá? Pra mim, injustiça é bem importante. Nossa, o Ju tá assim. Fala, amor. E só dá o seu exemplo de quando você atendia pessoas que até, o simples fato dela levaram um pacotinho, e foi o seu fit, como mais valoroso era quando você atendia? Ah, tá legal. Até uma dica é bom pra quem é psicólogo e tá aqui, que eu vi várias pessoas colocando, eu sou psicólogo e tal, é o seguinte. Olha, eu sempre fiz trabalho voluntário na minha vida. Sempre. Sempre. Desde adolescente. Sempre. Antes de entrar na faculdade de psicologia, eu já fazia trabalho voluntário. E quando eu me formei, eu tinha um projeto junto com a universidade, eu tinha um projeto junto com igrejas. Então, as pessoas iam até a igreja e procuravam atendimento psicológico. E eu era uma das psicólogas voluntárias que fazia esse atendimento. Mas, eu nunca fiz 100% de graça. Mas, eu não entendi porcaria nenhuma. As pessoas tinham coisas que eram mais caras, tipo livros. Tinham coisas que eram bem acessíveis. E ela doava aquilo, mas nunca de graça. Por que, família UAU? Porque quando é 100% de graça, tem pessoas que não valorizam. Então, quando a pessoa se compromete a pagar algo, e esse pagar algo, por exemplo, com conteúdo gratuito na internet, pode ser um compartilhar. O conteúdo é tão bom que a pessoa compartilha. Então, de alguma forma, ela tá retribuindo. De alguma forma, ela comenta. De alguma forma, ela deixa o like. De alguma forma, ela divulga o canal pra outras pessoas. Então, é uma coisa que você constrói juntos. Um relacionamento, qualquer relacionamento, na verdade, onde só uma parte faz, 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 e o outro nunca faz nada, nunca retribui, não é um relacionamento duradouro e eficaz. Tá? Então, assim, por isso que tem essa troca. Então, uma forma, inclusive você que é psicólogo, de repente vai fazer isso. Hoje eu vou fazer atendimentos online gratuitos pra quem não pode pagar. Maravilhoso. Mas a pessoa tem que pagar alguma coisa. Nem que for ela comprar um pacote de fralda geriátrica e doar pra uma instituição, mas ela tem que mandar pra você ir lá, ela doando. Ela tem que comprovar aquilo que ela fez. Isso vale muito a pena. E aí a gente faz uma corrente do bem. Respondi, Ju? Muito bom. Outra coisa que você pode fazer pra arrancar a ansiedade da sua vida é o seguinte. Prática de atividade física somada à música. Ah, eu não gosto de ouvir música enquanto eu faço atividade física. Ok, ouça música em outro momento. Por que a prática de atividade física e por que eu ouvi música? Porque essas duas atividades, elas mudam a química do seu cérebro. Elas mudam o tipo de neurotransmissor que o seu cérebro tá liberando. E esses neurotransmissores que você libera quando você está fazendo atividade física ou quando você está ouvindo uma música, liberam neurotransmissores do bem e impedem automaticamente que você libere os neurotransmissores do mal. Vou dizer desse jeito. Não existe neurotransmissor do bem e do mal. Não é assim. Mas pra você entender de uma forma leiga, basta isso. Tá certo? Então, fazer atividade física, até quem é da área da ciência, psicólogos ou pessoas que gostam de entender isso mais a fundo, vai lá no Google Acadêmico. Digita no Google. Google Acadêmico. Vai abrir uma parte do Google que é só focada em artigo acadêmico. Só focada em pesquisa. E você pode digitar lá. Atividade física e ansiedade. Música e ansiedade. Você pode digitar isso que vai te ajudar. E vai te dar o embasamento científico do que eu estou falando pra você nesse momento. Outra coisa que ajuda é você ter práticas de relaxamento. Por que práticas de relaxamento? Porque práticas de relaxamento vai diminuir a tensão do seu corpo. Vai acalmar a sua respiração. Vai acalmar os seus batimentos cardíacos. Automaticamente você está agindo direto no sintoma. Então, isso também vai ajudar. Agora, o principal ponto, principal ponto é você trabalhar o que você pensa. Porque nada é o que é até você atribuir um significado. Nada é o que é até você atribuir um significado. Hã? Estou entendendo é nada. Calma. O que nós estamos vivendo agora com o Covid-19? É algo ruim? É. É algo desafiador? É. Precisa ser um dragão de sete cabeças? Depende do jeito que você interpretar. Gi, eu estou trancafiado na minha casa. Depende do jeito que você interpretar. Gi, eu estou sendo... Depende do jeito que você interpretar. E outra coisa. Se você ficar muito ansioso, não vai te ajudar a enxergar a solução. Gi, mas e a morte de alguém na vida? Isso não é... Depende do jeito que eu interpretar? Depende do jeito que você interpretar. Depende do jeito que você interpretar. Segunda-feira eu fiz uma live super profunda sobre controle emocional. Nesse período de desafio. Assista essa live. Porque o que eu falo lá vai complementar o que eu estou compartilhando com você aqui hoje. Vamos para as perguntas e vamos para a participação. Quem é que quer participar ao vivo comigo? Manda aí a mensagem pedindo. Aproveita e responde duas perguntas aí já emendadinho. Tá. Que é da Rosinete. Quando a pessoa fica muito ansiosa ou travada para tomar decisões, esse curso é apropriado? E ela fez uma outra pergunta. Os bônus do curso mantém para todo mundo? Os bônus do curso sim. Todas as aulas bônus do curso tem várias palestras bônus. Eu vou até abrir aqui meu computador para eu te falar alguns exemplos das aulas bônus que você vai ter. A live de segunda é sempre no YouTube. E a de ontem também já está no YouTube disponível. E também já está no AllCast. Sim, amada, ajuda. Tá bom? Ajuda principalmente porque vai trazer para você essa clareza. Esse lidar com as suas emoções. Vai te ajudar a traçar os seus objetivos. Vai te ajudar. Inclusive tinha um comentário aqui de pessoas com dificuldade de se comunicar. Vai te ajudar a ter uma comunicação assertiva. Uma comunicação eficaz. A dominar, controlar suas emoções. Vem várias mensagens sobre procrastinação. Vai te ajudar nisso porque procrastinação é auto-sabotagem. Tem um módulo inteiro só sobre isso. Vai te ajudar a entender os traumas do passado. Quais são as consequências que tem a lidar com tudo isso. Tá bom? Então ajuda sim. Ó, vou te falar aqui algumas das palestras bônus que nós temos. Algumas. Como corrigir as pessoas sem magoá-las? Como lidar com pessoas que têm comportamento agressivo? Os quatro cavaleiros do apocalipse num relacionamento. Como descobrir o que te abastece e te dá energia para ter força para continuar a sua jornada? Como ouvir mais a sua voz sábia e parar de se sabotar? Teste de comunicação para você ver se a sua comunicação é agressiva, passiva ou assertiva. E tem uma palestra muito top sobre marketing pessoal. Para você, inclusive, aproveitar esse período para, através das redes sociais, você fortalecer o seu marketing pessoal. Para você estar pronto para tudo o que vai acontecer depois. Tá bom? E ó, tem muito processo seletivo acontecendo nesse momento. Eu recebo vários pedidos de ajuda. Gi, vou fazer uma entrevista online? Gi, vou ter que gravar um vídeo para um processo seletivo? Esse conteúdo do marketing pessoal vai super te ajudar. Falando em vai super te ajudar, no site giesquerdo.com barra livros, tem vários livros gratuitos lá para te ajudar também, inclusive, sobre processo seletivo. Tem mais uma pergunta que eu recebi aqui. Nossa, essa daqui ficou com a letra bem pequenininha. Vale a pena fazer exercício físico para diminuir a ansiedade? Vale, Alison. Adoro seus vídeos e ensinamentos, já melhorei muito com eles. Beijo, Gi, maravilhosa. Fico muito feliz. Ela falou, olha, eu estou muito ansiosa em ajudar meu irmão. Ele está meio depressivo e não está se alimentando. Amada, pense em coisas que ele goste de comer. Não estou falando de baboseira, tá? E busca fazer algo e falar, olha, eu trouxe especialmente para você. E principalmente se hidratar. O problema não é a gente ficar sem comer. Óbvio que ficar sem comer não é bom, família Uau. Mas assim, o pior é a gente ficar sem se hidratar. Então, pelo menos, faça ele se hidratar. Se ele gostar, faça sucos. Outra coisa, chama ele para vir assistir o conteúdo junto com você. Chama ele. E quem está, gente, em família, por exemplo, a Gi falou do irmão dela. É o seguinte, traz junto. Traz junto para fazer o meu melhor versão. Vem fazer junto. Ontem até nos stories eu publiquei o depoimento do Samir. Ele fez o meu melhor versão com a esposa. Juntos. Faziam exercícios juntos. Faça isso. Dia, às vezes, acordo com frio na barriga, coração acelerado, vontade de chorar. Pode ser ansiedade? Pode. Outra coisa importante, a ansiedade é um passo para a depressão. Nós vamos falar de depressão no domingo. Amada, faça o meu melhor versão. Se você tiver condições, a Hanna quer entrar aqui. A minha cachorrinha. No final, se der, eu mostro. Faça o meu melhor versão para te ajudar nisso. Gente, não espera o negócio piorar. Não precisa esperar o negócio piorar. Ju, tem mais perguntas que você queira fazer? A psicóloga Lady Jane, ela fez um comentário muito interessante. Lá no comecinho, eu anotei. Nós estamos, hoje o psicólogo tem um papel muito importante de psicoeducar as pessoas. Maravilhosa. É isso mesmo. A Mônica perguntou onde compra o curso. Mônica, assim que a gente terminar essa live, eu vou fazer um story com um link para você arrastar. Mas a hora que você entra na minha bio, tem um link lá no meu perfil. O que é bio, gente? Bio é quando você vai no perfil inteiro da pessoa no Instagram. Você vê tudo que a pessoa posta? Isso chama bio. Ali é o feed da pessoa. E aí a bio é aquele texto que descreve a pessoa. Então tá lá, psicóloga, blá, 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 blá. Tem um link ali. Clica nesse link. Abre uma tela com vários links. O primeiro deles é do Minha Melhor Versão com desconto de 600 reais. Tá bom? E pra quem tá no YouTube e no AllCast? Pra quem tá no YouTube e no AllCast, o link está na descrição desse episódio de hoje. Olha, tem algumas pessoas que pediram aqui pra participar. Então eu vou chamar essas pessoas. Oi, maravilhosa. Oi. Tudo bem? Tudo. O que que você tá com a mão na cabeça, assim? É que eu tava ralando os pratos. Então enxuga a mão e vamos conversar. Oi, princesa. Amada, fala pra gente seu nome, da onde você é. Gente, olha essa internet. Como a internet a gente pode usar pro bem, né? Olha aqui, a gente tá conectada nesse momento tão uau. Amada, aproveita. Faça a sua pergunta pra mim. Tá, excelente pergunta. Ansiedade. Desculpa, eu não ouvi o finalzinho. Fala com a ansiedade. Nesse tipo assim. Entendi. Então é assim, ó, Giovana. A ansiedade é justamente esse sentimento de preocupação e antecipação das coisas. Qual é o ponto? Que quando a gente tem esse sentimento, a gente justamente não consegue fazer o que a gente tem que fazer. Ou se a gente vai ajudar, a gente não ajuda com a nossa melhor versão. O que eu falei pra você hoje, todas as dicas que eu falei, inclusive as dicas mais simples de respiração, de atividade física, vão te ajudar. Agora o principal é você dominar os seus pensamentos. Então espera. Eu estou preocupada com tal fato. Estou. O que eu posso fazer pra lidar com esse fato de verdade? Ah, eu posso fazer A, B e C. Ai, mas eu queria fazer mais. Mas eu posso fazer mais? Não. Não posso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer A, B e C. E vai lá e faz. O A, o B e o C. Fez o A, o B e o C? Celebra. Elogie-se a si mesmo. Vibre. E ai você pode voltar a se questionar. Tem algo a mais que eu poderia fazer? Tem. Porque depois que você fez o A, o B e o C, aquela situação já mudou. Porque as ações mudam as coisas que acontecem com a gente. Ah, então agora diante desse novo cenário, eu posso fazer outras coisas. Eu posso fazer D, E e F. Então tá. Tem algo a mais que eu posso fazer? Não. Então você vai lá, faz D, E e F. Concentrada, focada. Fez. Vibre. Celebre. Se elogie. Olha de novo pra situação. Porque mais uma vez ela foi transformada e faz isso consecutivamente. Um passo depois do outro. Tá bom, amada? É automático? Não. Não é automático. Por isso que eu dei um exemplo bem racional. Tá bom? O Júnior fez plim. Não, não é mágica. Tá? Não é nada mágico, não é nada automático. É você pensar qual é a forma. É essa, vai lá e faz. É racional. Nesse momento a gente tem que diminuir a emoção e aumentar a razão. Controlando aqui. Tá bom, amada? Tá bom. Ajudou? Amei, obrigada. Linda, ó. Beijo. Gente, manda corações aí pra Giovana que participou da nossa live. Manda muitos corações. Corações, corações pra Giovana. Eu sou psicóloga e estou com o meu primeiro atendimento em fase de luto. Sete dias que a pessoa perdeu a avó. Não tenho muito material pra trabalhar. Alguma dica? Amada, luto tem que ser vivido. A pessoa tem que ficar mal. Então deixa ela falar das dores. Deixa ela chorar. Deixa ela pôr pra fora. Eu falo que sentimento é igual vela. Antigamente, hoje em dia não tem mais isso. Mas eu lembro quando eu era adolescente, criança, na casa da minha mãe. Tinha uma das gavetas da cozinha que era cheia de vela. Então acabava a energia. Corria lá, pegava aquele estoquinho de vela, esparramava pela casa. Eu não sei se você já passou por isso ou não. Já passou? Coloca aqui hashtag vela. Nunca, não sei do que você tá falando. Coloca aí hashtag não. Eu sei que daí a gente sai esparramando vela pela casa inteira pra poder ter luz, pra poder enxergar as coisas. Porque era danado da energia acabar o quê? A noite. Mas eu falo que guardar sentimento é igual guardar toquinho de vela. Aí você fica com aquele monte de coisa velha ocupando espaço. E pra quê? Então assim, deixa a pessoa pôr pra fora tudo isso. Deixa a pessoa vivenciar os seus sentimentos. E eu sugiro pra você fazer o Minha Melhor Versão. Porque ela vai te dar muito conteúdo pra você ajudar os seus clientes. Eu tenho muitos alunos do Minha Melhor Versão que são psicólogos e usam o conteúdo com os seus clientes e os seus pacientes. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Vou chamar mais uma pessoa. E Ju, tem mais pergunta? Fala aí. Ai, eu tô feliz. Não sou só eu aqui, né? Que conhece as velas. Roberta, Fernanda, Mayara. A Loja, Thelma Mendonça. A Idinara colocou. Que bom, gente. Vocês são do período da vela também. A Kelly também. Oi, maravilhosa. Tudo bem? Verdade. Tudo bem. Que surpresa. Acabei de entrar agora há pouco. Ai, que bom. Que bom. Fico feliz. Mas você quer participar? Isso mesmo? Sim, sim. Então, muito bem. Eu peguei um pouco do final, porque como eu tô trabalhando em casa, aí a gente vê que quando dá pra dar uma escapadinha. Ai, que bom. Fala pra gente quem é você e o que você faz e da onde você é. Eu sou aqui de São Paulo, Guarulhos. Meu nome é Camila. Eu sou formada em psicologia. Não atuo na área ainda, infelizmente. Mas eu trabalho numa startup hoje de veículos. Muito bom. E fala pra mim, qual que é a sua pergunta? Na verdade, assim, é mais o... É a preocupação mais com outras pessoas, que nem a minha avó, ela mora aqui na casa do lado, né? Aham. Ele tá com a tristeza que ela tá tendo de ficar sozinha, é muito difícil. Aham. E às vezes, tanto de cada, parece que não faz milagre, né? Uhum. E aí é complicado tentar passar pra ela algumas coisas, porque... Passar calma porque ela tá direto na TV. Não adianta falar pra ela não olhar TV nem nada, porque ela olha, tem moda, né? Uhum. Não tem como. É mais a preocupação com as outras pessoas e de saber como convencer de que realmente a coisa tá séria e precisa se cuidar, né? Amada, a sua avó tem celular? Hum? A sua avó tem? Tem? Então... Tem. E ela tem alguma... Bom, no celular dela você pode mandar o link e ela clicar e ela assistir. O que você vai fazer? Você vai no canal do YouTube, depois eu vou fazer isso também nos stories. Pega uma playlist. Por que playlist? Porque playlist é um vídeo atrás do outro. Entendeu? Mas pega uma playlist animada, por exemplo. Pega uma playlist de autoestima, de relacionamento, de... Sabe assim? E manda pra ela. E fala, avó... E aí você vai usar a linguagem dela. Você fala, avó, essa psicóloga aqui, ó, é a sua cara. Você vai gostar. Assiste aí e depois você me conta. Entendeu? E aí de repente você fala assim, ó... E o terceiro vídeo, você vai abrir vários vídeos. Vai assistir. Na hora que você chegar no terceiro, você vai ter uma surpresa. Aí você põe ela pra assistir. Então manda coisas pra ela. Pra ela assistir. Você entendeu? Pra ela poder fazer outras coisas também. Então, por exemplo, eu não sei. Na casa dela tem... Tem Netflix? Não. Não tem. Não tem. Não tem. Então tem. Mas no celular tem ou não? Também não. Não. Então manda vídeo. Ela tem 80 anos, né? Ela quer que ela mexe bem. Aham. Ela quer que tenha 80 anos. Mas no WhatsApp ela sabe mexer bem. E meu tio também tá lá e consegue... É. Então assim, ó. Manda vídeo. O negócio é mandar vídeo. Ah, ela gosta de tricô. Manda vídeo de tricô. Ah, ela gosta de planta. Manda vídeo de planta. Você entendeu? Manda coisas assim pra ela passar o dia vendo. Outra coisa. Põe a família inteira pra procurar foto antiga. Então, tô inventando isso aqui agora. Você pega lá, tira uma foto e bota no grupo da família e fala, avó, pra cada foto você tem que contar uma história desse período pra gente. Aí ela bota lá, grava a história. Você entendeu? Pra ela ter o que fazer. Outra coisa. Faz vídeo chamada no WhatsApp. Sabe? Eu tô fazendo bastante isso. Faz vídeo chamada. Faz e faz ela rir nesse momento. Porque quando a gente ri, a gente libera muita endorfina, movimenta os músculos do rosto. Isso vai ser muito positivo. Tá bom, amada? Ajudou? Ajudou bastante. Então tá bom. Fico muito feliz, viu? Beijo. Tá, obrigada. Beijo. Pois é. Talvez essa dica aqui que eu dei pra avó da Camila possa ajudar, inclusive você, com outras vovós, outras mamães, outros papais, que também ficam o dia inteiro aí na TV e isso não agrega. Tá bom? Então, escolha onde vai ter as informações e o resto deixa de fora. Ju, tem mais perguntas pra gente responder? Você vai ser meu porta-voz. É, tem algumas aqui, mas eu quero começar com a última aqui, que foi a Carol que mandou. Tá. E depois eu vou pras outras. Porque a dela é um pouquinho mais confusa, mais comprida, mas vamos lá. Ah, eu encontrei. Quer que eu leia? Pode, vai lá. Gi, meu trabalho estão pra demitir em massa devido à pandemia. Como eu devo controlar a minha ansiedade, medo de ficar desempregada e ter um bebê? Estou com medo de tudo isso. Carol, amada, tem algo que você possa fazer agora? O que você pode fazer agora? Gi, eu posso me desenvolver? Você tá em casa, Carol? É o conteúdo que eu fiz no primeiro dia ou no segundo de dicas da quarentena aqui. Depois você vai lá no destaque do Instagram, tem lá os primeiros. Mas é só, o que você pode fazer agora? O que você tem controle agora? Gi, eu tenho controle da minha respiração. Gi, eu tenho controle se eu vou fazer atividade física ou não pra mudar meu estado emocional. Gi, eu tenho controle do que eu publico nas redes sociais. Gi, eu tenho controle de como eu falo com as pessoas que eu amo. Gi, eu tenho controle de como é que eu vou usar meu tempo, que eu vou usar pra me desenvolver. Gi, eu tenho controle do networking que eu tô fazendo na internet. O que você tem controle, você vai fazer. O que você não tem controle, amada, não adianta pensar. Só vai piorar seu estado emocional. Eu entendo a situação 100%. Mas uma coisa é fato. Tem empresa, eu falei agora em pouco, tem empresas que podem começar a demitir, sim. Mas tem empresas contratando. E quem é que diz que você vai ser demitida? Então assim, o que você não tem controle, não adianta você gastar a sua energia com isso. Tá bom? O que você não tem controle, não adianta você gastar a sua energia com isso. Gi, você acha que o psiquiatra pode ajudar neste período? Amada, eu penso assim, ó. Se a pessoa tá tendo grandes crises de ansiedade, sim. Se não, antes de ir pro fármaco, tem que trabalhar a psicologia. Porque o fármaco por si só, sem a psicologia, não vai ser tão eficaz quanto os dois juntos. Tá bom? Beijo, Karina, sua linda. Ela escreveu, amo essa psicóloga. Gostaram da dica pras vovós? Tô vendo aqui os comentários. Que bom. Fala, Ju, próxima pergunta. A Maria Cristina colocou que é a primeira vez que ela tá te assistindo e já quer fazer o curso. Ela perguntou, você é ansiosa? Excelente pergunta, Maria. E ó, deixa eu te dizer, eu quero fazer uma pergunta pra você primeiro. Maria, como é que você chegou até mim? Gente, conta pra mim como é que vocês me descobriram. Conta aí pra mim. Porque se a Maria chegou numa live agora, pode ser porque alguém compartilhou. E isso é o alto. Eu não sou ansiosa. Já fui. Muito. Mas hoje não mais. Uma coisa que eu busco, gente, é viver o que eu falo pra você. É aplicar a psicologia em mim mesma. E quando você for assistir o Minha Melhor Versão, você vai ver que vários vídeos, várias aulas, eu falo, olha, quando eu descobri isso, eu fiquei muito mal. Porque eu vi que eu tava fazendo errado. Mas agora eu tenho a ciência pra fazer certo. Então, eu quero pegar um PS aqui do que você falou, que é ser ansiosa. Se eu falo, eu sou ansiosa, eu estou aumentando a ansiedade. Eu estou ansiosa. Busca trocar essa voz, essa comunicação que você tem com você mesmo. E se você for aluna, vai direto. Não, não vai direto, mas assim, faz o curso passo a passo. Mas em especial, o módulo 6, que é o último módulo, assim, ele é profundésimo pra gente trabalhar tudo isso. Tá bom? A Adriana perguntou, rotina ajuda? Rotina ajuda, mas aquela rotina quadrada, não. Dentro da rotina, você pode ter um tempo do improviso. Porque quando você é extremamente presa na rotina e algo acontece que te tira da rotina, bum, estresse. Ah, e aí é o tema de amanhã. Como controlar a ansiedade em uma criança de 7 anos? E tem uma outra aqui que você já pode emendar, que tem um filho autista e como lidar com a ansiedade do autista também. Tá. Como emendar? É o seguinte, vou falar primeiro de 7 anos. Nessa idade de 7 anos, tem muita energia. Se você pôr uma criança pra brincar o dia inteiro, correndo, pulando numa cama elástica, ela vai cansar. Se você pôr um adulto pra fazer isso, ele não vai aguentar. Por quê? Porque a criança tem mais energia. E ela precisa gastar energia. A minha pergunta é, o que que seu filho, sua filha tá fazendo pra gastar energia? Tem que gastar energia. Física e cognitiva. Física e cognitiva. Tá? Tem que gastar energia. Então, fazer atividades que requeram exercício físico, movimentação. Ah, mas não tem o que fazer. Vamos pular corda? E vamos ver quem que aguenta pular mais corda. Gi, não tem corda. Amarra os cadarços, tira os tênis. Improvisa, família. Quem que aguenta pular mais, ficar pulando? Vamos lá. Liga o cronômetro. Quem aguenta o desafio? Pula, 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 pula. Você junto? Bota uma música que dá ânimo. Filha, eu escolho uma música e você escolhe a próxima. E começa a pular. Vamos fazer desafio da mímica? Eu vou fazer aqui um gesto e é um filme que você tem que acertar. Então, faça coisas que exijam movimento e a gente está no desafio UAU. Todos os dias, 30 minutos de atividade física, ouvindo uma música que te dá prazer por um ano. Algumas vezes eu publico aqui. Hoje, inclusive, a hora que eu acordei, eu falei para o Júnior, não vou fazer agora de manhã. Nós vamos fazer no final do dia todo mundo junto. Porque daí faz eu, o Júnior, o Gabriel e a Mariana. Inclusive, os bichos participam. A HANA, principalmente. Para o autista, a mesma coisa. Ah, eu não falei da energia cognitiva. Tem que gastar energia cognitiva. Então, vai montar quebra-cabeça. Vai brincar de stop. Vai brincar de completar. De forca. De jogo da velha. São coisas que a gente pode fazer independente do material que a gente tem. Outro dia, inclusive. Tem uma aluna minha aqui. É psicóloga Glaucia. Glaucia, você está aí ainda? Eu vi que você estava aqui ao vivo. Escreve aí, eu estou. Para eu saber se você está. A Glaucia, ela trabalha com crianças. Então, eu vou pedir para a Glaucia publicar lá nos stories dela. A Glaucia é a minha aluna da formação efeitual. É um curso diferente. É um curso para falar em público, para gravar vídeo, para dar palestra, para dar treinamento. Eu quero que a Glaucia, essa minha aluna que é psicóloga, que ela dê dicas para você do que fazer com a criança. Ela pode super te ajudar. Em relação ao autista, amada, eu não sou especialista nisso, mas uma das coisas que eu aprendi na especialização em neurociências é que tem alimentos que por agirem diretamente no intestino, que a gente chama de segundo cérebro, por conta de todos os neurotransmissores, de todos os neurônios. A gente tem muito neurônio, muito neurônio, com terminação no intestino. Esses alimentos influenciam diretamente nos comportamentos, nas emoções, no estado emocional do autista. Gente, de qualquer ser humano, mas assim, tem pesquisa específica para autista. Então, se você puder também, entra lá no Google Acadêmico, pesquisa um pouquinho sobre isso. Alimentação versus autismo, que eu acredito que você vai ter algumas orientações. Eu não sou especialista nessa área, eu não sei te dizer mesmo, mas busque fazer esse tipo de atividade também, tá bom? E outra coisa, pergunte, né? Dê lá três opções. Olha, eu tenho aqui três atividades para a gente fazer. Qual você prefere? Deixa ele também escolher junto com você, tá? Então, Lorena, como parar de pensar, só pensar, só pensar em várias ideias e entrar em ação? Eu tenho paralisado diante das minhas ideias. Lorena, bote suas ideias todas num papel ou num bloco de notas do celular. Todas as ideias. Aí você vai fazer o seguinte. Daqui cinco anos, eu estou vivendo uma vida UAU. E para viver essa vida UAU, eu apliquei uma ideia. Eu entrei em ação com uma dessas ideias todas que eu escrevi. Qual ideia foi? Qual ideia vai te aproximar da vida UAU que você quer? Aquela ideia, você vai lá e faz um plano de ação para ela. Tá bom, amada? O Minha Melhor Versão ajuda nisso. A traçar objetivos, a te ajudar a não procrastinar, não enrolar, tá bom? O que mais, Ju? Meu marido trocou o vício da bebida pelo da pescaria. Olha, é melhor, né? Enquanto ele pesca, ele não bebe. É um vício melhor. Estou me sentindo muito sozinha quando ele vai e sempre brigamos. Amada. Volta. Enquanto o seu... O que foi? Não, não. Enquanto o seu marido vai pescar, você fica fazendo o quê? Pensando, ele foi pescar, filho da mãe. E não tá fazendo nada com o seu tempo? O que você pode fazer com o seu tempo enquanto ele tá pescando? E aí você faz, cuida de você, cuida da sua pele, cuida do seu cabelo, faz atividade física em casa. Se desenvolve fazendo minha melhor versão, aproveita que a matrícula tá aberta de R$997,00 por R$397,00, R$600,00 de desconto, 12 parcelas de R$38,68,00 e não ficar aí choramingando. Tá bom, amada? Então, assim, ó, para de focar só nele. A vida não é só ele, a vida não é só a agenda dele, a vida também é o que você faz. Combinado? A Vanessa perguntou, Vanessa Dantas, onde que eu te encontro no YouTube? Qual que é o teu canal? Gislene Esquerdo. Se você der um Google Gislene Esquerdo, você vai encontrar meu site. Vai pro site, gisquerdo.com. Lá tem tudo. Lá tem o YouTube, lá tem o Alcash, lá tem o link de tudo. Lá tem o link do Spotify, lá tem artigos, lá tem os meus livros gratuitos pra você, livro pra falar em público, livro pra você se capacitar pra processo seletivo, tudo lá pra você. Gi, esse seu curso é presencial, o Ismael perguntou. Excelente pergunta, não, o curso é 100% online. Você tem acesso por um ano inteiro, você pode ver e rever quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Precisa ter um acesso à internet, só isso, você consegue fazer pelo seu celular. O John perguntou o seguinte, eu tenho uma amiga que ela é, ela diz que ela é super sincera e por isso ela fala tudo na lata, eu só falo a verdade. E na maioria das vezes o que ela fala acaba magoando. Com certeza. A comunicação dela é agressiva, não é sincera. Ser sincera é uma coisa, ser agressiva é outra. As consequências de uma comunicação agressiva são justamente essas. Quem recebe a comunicação se sente triste, magoado, chateado e aí acaba tendo distanciamento. E o pior, a pessoa que, vamos supor que, eu tô me relacionando, qual que é o nome dele, João? John. John, vamos supor que é você quem tem a comunicação agressiva comigo, tá? E aí o que eu vou fazendo? Eu vou inverter. Vamos supor que eu tenho comunicação agressiva com você. E eu, ó, sou sincera, não sei o que, eu falo o que eu penso. Você só engole, só engole, só engole comunicação passiva. Comunicação passiva também tem consequências catastróficas na nossa vida. Autoestima baixa, depressão, desamparo, se sentir inútil, se sentir chateado, tá? Então tem várias consequências negativas. Qual é a melhor coisa? É aprender a lidar com quem tem a comunicação agressiva sendo assertivo. Dentro do Minha Melhor Versão, você vai aprender isso de uma forma bem, bem profunda mesmo, tá bom? Com passo a passo, inclusive um teste pra você descobrir como está a sua comunicação e uma aula exclusiva pra como lidar com comunicação agressiva. Próxima. A pergunta é da Camila. Ela gostaria muito de atender online e ela gostaria de... Ela é psicóloga? Então. Ah, tá, não sei se você... Eu imagino que você deva ser psicóloga. E ela gostaria de saber se ela pode usar somente o acolhimento como uma forma de atendimento, de ouvir a pessoa apenas. Não. Definitivamente não. Inclusive, eu não sei de nenhuma linha da psicologia, nem a psicanálise mais tradicional, que nunca vai fazer nenhuma pergunta, que nunca vai interagir com o cliente, com o paciente, enfim, tá? Então, assim, não existe essa terapia só de acolhimento aí, não. Então, se existir, eu nunca li nenhuma pesquisa sobre, então se eu não li nenhuma pesquisa sobre... Não é que não exista. Deixa eu reformular. Eu nunca li nenhuma pesquisa sobre. Então, eu não sei se existe. E muito menos se é eficaz. Pela experiência que eu tenho de uns anos sendo psicóloga, 18 anos como formada, mas 5 atuando na área como estagiária, dá o quê? 23 anos. Ah, quanto tempo! Por exemplo, eu nunca ouvi falar sobre isso e eu acredito que tem linhas mais eficazes do que essas de só acolhimento. Porém, acolher o outro é extremamente importante. E porque uma das coisas que é super eficaz no processo terapêutico, por exemplo, é o psicólogo estabelecer essa conexão. Essa conexão, inclusive, utilizando todos os canais de comunicação. Como assim, Gi, utilizando todos os canais de comunicação? Visual, auditivo e sinestésico. Quer dizer que o psicólogo tem que tocar no seu cliente? Não, não é isso. Mas é o jeito que a gente se comunica, ser de uma forma visual, auditiva e sinestésica. E eu vou te dar um exemplo. Mas antes disso, eu quero te dizer uma coisa. Durante essa nossa live, eu usei com você os 3 canais de comunicação. Como? Vou te dar uma dica. Uma das formas da gente gerar conexão com as pessoas é através da velocidade do que a gente fala. Por exemplo, quem é visual fala muito rápido. Quem é auditivo fala devagar, entona as palavras, em algum momento repete. Quem é sinestésico, foca em gerar emoção, algo mais concreto, algo mais palpável. E eu fiz isso durante toda a live de hoje. Pra quê? Porque eu sei que quem é que tá me assistindo aí, tem pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais sinestésicas, pessoas que são mais auditivas. Tem uma parte do Minha Melhor Versão que eu falo só sobre isso, eu te ajudo a identificar qual é a forma de... qual é o canal de comunicação que você mais utiliza. Ajuda você a identificar como é que as outras pessoas... Aliás, eu ajudo você a saber identificar qual é o canal preferido das outras pessoas pra que você possa ter muito mais sucesso na sua comunicação. Acolher é importante, é, mas se comunicar é muito mais. Vem pro Minha Melhor Versão que eu vou amar ter você junto comigo e aproveite esse desconto de 600 reais. Beijos, tchau!